Na BR-116, um acidente registrado na madrugada dessa quinta-feira deixou o trânsito completamente parado na altura do quilômetro 501 da rodovia chamada Rio Bahia. Isso foi em Apim e no Vale do Rio Doce. De acordo com informações da Eco Rio Minas, concessionária que administra a via, uma carreta tombou e a carga se espalhou nos dois sentidos da pista. O fluxo de veículos ficou impossibilitado até as seis horas da manhã de hoje. Agora, nesse instante, a informação que a gente tem é que o trânsito flui normalmente na equipe. Graças a Deus está tudo tranquilo. O acostamento estava ocupado por madeira, que estava na carga da carreta, uma carga de madeira, isso é perigoso. Mas não tem notícia de nenhuma fatalidade no sentido de vidas aí, né, diretor? Então, é só essa questão do prejuízo. Normalmente, a carga, ela é segurada, né? É, tem a pólice que vai cobrir essa despesa aí. O susto ficou só como susto e não como tragédia, né?